O CT Godói de Geogipso e Muay Thai vem se destacando nas artes marciais em Rolim de Moura e até mesmo no estado de Rondônia. Venhamos aqui falar com o professor Guilherme e a atleta Josiane, que no último dia 23 fez um trabalho excelente em Porto Velho, localteando a sua adversária logo no primeiro round. Consegui fazer uma boa luta, terminando no primeiro round, até eu me surpreendi, mas eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu me apaixonei pelo esporte, que eu entrei para perder peso, então é muito rápido o resultado, porque é um treino intenso, que você trabalha o corpo inteiro, ele exige muito e trabalha a mente também. Então eu aconselho quem quer perder peso, quem quer definir, quem quer ter um resultado rápido, é a luta, é o Muay Thai. Estou com esperança de ir para esse campeonato agora em junho, que vai ter em Porto Velho, e estou me preparando todos os dias para ele. Vamos que vamos! A gente está se preparando agora, eu vou lutar o Brasileiro no Espírito Santo, se eu não me engano é em julho, ou julho, uma coisinha assim, depois eu tenho que ver lá como é que é. E pretendo levar a Josiane para um evento particular em São Paulo, em Santos, tá? A gente vai correr atrás de parceria e tentar levar. E a gente trabalha aqui na academia, eu sou atleta, tem diversos títulos aí, tanto no Muay Thai como no boxe chinês, no kickbox, e a gente está tentando fazer um trabalho aí, trazendo novos atletas, se testaram, né? A Josiane, eu acho que nunca se imaginou lutando e hoje está aí lutando, representando a mulherada no Instituto Olímpico de Moura. A gente trabalha desde garotada dos 14 até o Master, então tudo tem sua categoria, tem sua divisão de horário, tudo certinho. A Josiane, para quem não sabe, ela pesava 126 quilos, ela iniciou no boxe chinês, lá com minha antiga equipe lá, onde só com o treinamento, dieta e musculação ela conseguiu enxergar o peso que ela estava. Hoje ela pesa 68 quilos, de 126 é metade de uma pessoa que ela perdeu. Só que assim, não é fácil, sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma remédio, nada. Dieta, dedicação total, ela é uma verdadeira guerreira, um exemplo ia ser seguido. Graças a Deus assim a gente tem alguns parceiros, que sozinha a gente não consegue ser nada, né? A gente sempre precisa de apoio, no esporte não é diferente, é muito difícil ter apoio. E graças a Deus assim a gente tem nosso parceiro delegado do Morário, vereador da nossa cidade, e a dona Valci da Casa Esporte, que é uma parcerona, que ajuda a gente sempre aí, nota 10.